Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2012 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 16 da prova da segunda fase. A questão diz assim, uma partícula descreve um movimento circular uniforme no sentido anti-horário, sob um trilho horizontal conforme a figura abaixo. Se, em um determinado instante, as componentes das forças que atuam a partícula nas direções x e y são 8 newtons e menos 1 newton, respectivamente, a partícula se encontra em qual quadrante? Cara, essa questão é uma questão simples de fazer, porém extremamente maldosa. Porque o que ele falou? Ele falou exatamente assim, ó, ele disse que o f de x é igual a 8 newtons e o f de y é igual a menos 1 newton. Aí, você que fica achando que tudo é x, y, acaba errando a questão, porque, veja bem, olha o que você pensa de forma errada. Ah, se eu tenho o meu eixo x, y, e o x vale 8, e o y vale menos 1, cara, ele está em qual quadrante? No quarto quadrante, certo? Errado. Você errou a questão. Entendeu? Por quê? Porque, se você for pensar, quando a gente tem um movimento circular, a força resultante, ela sempre vai apontar para o centro. A força resultante, ela é sempre uma força centrípeta. Guarda isso. Então, o que que acontece? Se eu tenho um corpo, e esse corpo está girando aqui, como ele disse, no sentido anti-horário. Então, ele tem uma velocidade para lá. E a força resultante desse sistema é uma força radial, ou seja, ela aponta para o centro, que é a nossa força centrípeta. Então, pensa comigo o seguinte. Se eu tenho um vetor de 8 newtons e um vetor de menos 1 newton, para onde que vai estar a resultante dessas forças? Olha só como é que a gente vai ter que analisar essa situação. Imagine, então, que o cara esteja aqui, ó, no primeiro quadrante. Para onde que vai estar a minha força resultante? Ela tem que estar apontando para o centro, certo? Então, analisa comigo. Qual é o sinal da força Y aqui? Ah, o sinal da força Y é negativo. E o sinal da força X? A bola, o X está apontando para lá, ele está apontando no lado negativo. E, então, quer dizer que eu vou ter menos Fx e menos Fy aqui? É, exatamente. Agora, saca só. Se o objeto estiver aqui, para onde que vai estar a força resultante? Apontando para o centro. Beleza. Para onde que vai estar o vetor Y? Ah, ele vai estar apontado para baixo. Opa, para baixo o sinal é negativo, não é? É, então, aqui é o quê? O menos Fy. E o X? O X vai estar apontando para lá. Ah, para lá é a posição positiva de X. É, então, é o quê? Mais F de X. Opa, ó, F de X positivo, F de Y negativo. Mas, vamos lá, não vamos parar, não. Vamos analisar de novo. Se eu tiver o corpo aqui, a força centrípeta aponta para o centro. Então, o vetor Fx, ele vai apontar para lá. Para lá, o Fx é positivo. E o meu Fy, que aponta para cima, ele também vai ser positivo. Então, não pode ser o terceiro quadrante. Eu estou na dúvida ainda no segundo. Então, vamos lá, novamente. Se o corpo tiver aqui, a força centrípeta aponta para o centro. E aí, a gente tem o meu Fx apontando para esse lado. Então, o meu Fx aqui é negativo. E, para cá, é o meu Fy, que ele é positivo. Então, não pode ser o quarto quadrante. Não pode ser o terceiro quadrante. Não pode ser o primeiro quadrante. Então, qual é a resposta? Segundo quadrante. Por isso que a resposta é a letra B. Beleza? Se liga nisso para você não errar mais esse tipo de questão. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.